O segundo turno das eleições acontece já no próximo domingo e aqui em Goiás vamos votar somente para a escolha do Presidente da República. Os preparativos para o dia da eleição já começaram e tem prazos da Justiça Eleitoral para serem seguidos. Vamos conferir na reportagem de Alex Atanásio. De acordo com o calendário eleitoral, hoje é o último dia, para que os representantes, os partidos e entidades como OAB e Ministério Público solicitem a confirmação das assinaturas digitais para o transporte de arquivos das urnas eletrônicas. Todo o sistema que a gente usa na eleição, eles são lacrados, primeiro assinados digitalmente pelos partidos políticos, OAB e Ministério Público, numa audiência no TSE, e essas cópias desses programas são instalados nas urnas e nos computadores. Então o partido político, OAB e Ministério Público, pode solicitar a verificação se esse software que nós instalamos é o mesmo que ele visualizou lá no TSE e que ele assinou. Assim como noticiamos o primeiro turno, faltando cinco dias para as eleições, os eleitores também não podem ser presos, salvo se for em situação de flagrante ou por sentença criminal condenatória. A Justiça Eleitoral também alerta que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, desde que não tenha outra pendência. Mas quem não votar deve se justificar em qualquer sessão ou pelo site do TSE. Ele tem 60 dias após o primeiro turno para comparecer a um cartório eleitoral da sua inscrição e apresentar as suas razões. Por que motivo ele não foi? Estava a trabalho? Às vezes estava adoentado? Estava acamado? Para que seja justificada essa ausência. Ele pode fazer isso também pela internet. No site do TSE ou do TRE, há um link lá, Justifica, onde ele vai se identificar, dizer as razões pelo qual ele não pôde exercer o voto e anexar um documento que comprove a justificativa dele.